Salve galera, hoje eu sou o Bizeu na área, trazendo mais um vídeo do Buildbox Game Maker. Para quem não sabe, o Buildbox Game Maker é uma ferramenta espetacular na criação de games. Com ela você cria games como se estivesse brincando, fazendo uma brincadeira de criança. Tem muita gente, muita gente mesmo me perguntando em nossa fanpage do Facebook, porque eu parei com as gravações do Buildbox Game Maker. Pessoal, é o seguinte, a quantidade de likes que eu estava ganhando nos vídeos do Buildbox Game Maker estava muito baixa. Então, para mim não compensava perder 4 ou 5 horas só para editar, isso tirando a gravação para fazer o vídeo e ganhar tão poucos likes assim. E muita gente está assistindo o vídeo, não estava deixando o like e nem inscrevendo no canal. Isso é importantíssimo para a gente aqui, beleza? Então, eu estou voltando aí, vamos ver a quantidade de likes nos vídeos e a quantidade de views também. E de novos inscritos para o Buildbox, tá? Eu estou com tutoriais de outros programas aí, então, aumentei bastante. Agora, eu estou voltando para o Buildbox com esses pedidos aí. Então, vamos lá. Na videoaula de hoje, estarei ensinando para vocês a como criar um projeto em branco, tá? Esse vídeo vai ser fundamental para a gente aqui, para quem vai estar curtindo o canal aí, está curtindo nossos vídeos aí. Pelo seguinte, eu vou fazer todos os games que eu editar, que eu criar a partir do Buildbox, a partir de agora, vai ser com esse módulo de template. Então, cria aí, tá? Só seguir o vídeo aí, é um projeto em branco. É com a plataforma, para que fique fácil para a gente editar aí. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo, essa é a tela da versão 2.0. O primeiro procedimento é vir aqui em cima, em criar new, para que possamos criar um novo jogo. Você vai colocar o nome do seu game aqui, o nome do projeto, ou você vai lá colocar o nome do game de uma vez, né? Nome do game. Agora, é fundamental. Siga os passos aqui, ok? Aqui embaixo, você vai colocar na segunda opção. Então, está vendo só aqui, ó. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Está aí. Distante. Pronto. Você vai vir aqui, vai deixar aqui assim, o seu vai estar aqui, você vai deixar assim, ó. Está vendo só? Distância, você vai colocar coins. Ok? Aqui, em default, é fundamental. Vocês procurarem aqui, ó. Plataforma. A plataforma em português do Brasil. Marque ela. Agora, nós vamos colocar os menus que vamos estar utilizando. Por enquanto, o padrão, ele vai te dar o game over. Está vendo? Então, nós vamos estar colocando aqui, o menu pause. Se você for colocar a venda de moedas aí, você vai colocar o coin shopping. Está vendo? Por enquanto, a princípio, eu não vou colocar o coin shopping. Mas, futuramente, eu vou estar ensinando para vocês como adicionar. Então, vocês vão ter que ter bem paciência, tá? Não vai ser vídeos igual foram os anteriores aí. Vídeos rápidos, não. Os vídeos vão ser mais demorados a partir de agora. Porque será bem detalhado para que seu game fique perfeito. Então, você vai vir aqui embaixo. Informações é fundamental. Aqui, você vai colocar seu website, se tiver. Marque ela. Informações do criador. De você mesmo, no caso. Vamos ver aqui embaixo. Mundo. Eu vou deixar o mundo só. Aqui, tudo ok. Então, vamos dar um clique em criar. Para que ele inicie o nosso projeto. Ficou bem claro, né, galera? Aqui, é tudo que ele já te dá aí. Está vendo? Plataforma. Isso não tem como. Isso vem para o padrão. Mas, você vai tirar, obviamente, aqui. Tire tudo aqui. Pronto. Tiramos. Vai ter o background para o padrão. Mas, por enquanto, deixa o background aí. Beleza? Você vai fazer tudo isso. Oh, caramba. Você vai fazer tudo isso e vai salvar aí. Vem aqui em cima. Salve o projeto. Aproveita lá. Então, todos os projetos que nós vamos editar. Vai ser a partir desse projeto do jeito que ele está aí. Do jeito que nós deixamos. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. É importantíssimo esse like, ok? Inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto